Música Bom, olá alunos! Vocês viram no caderno que eu sempre friso que para se montar uma coleção você tem que ouvir a comunidade e uma coleção sempre é criada, é formada e desenvolvida a partir dos desejos e necessidades da comunidade Bom, hoje eu vou falar de uma coleção que ela foi criada de uma forma diferente Estamos aqui hoje no ponto de leitura do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco Por volta de 2008 ou 2009, uma médica professora aqui do hospital, do curso de medicina ela resolveu, ela criou um programa chamado MAIS, que é Manifestações de Artes Integradas à Saúde Dentro desse programa, o desejo dela é que o hospital tivesse uma pequena biblioteca que servisse como ponto de apoio para o programa também como um espaço onde os pacientes e acompanhantes pudessem fazer leituras, pegar livros emprestados O que ela fez? Ela, teoricamente, não ouviu a comunidade Ela entrou em um site do Ministério da Cultura Na época o Ministério da Cultura estava com um edital aberto para a criação de pontos de leitura Ela submeteu um projeto do hospital para o Ministério da Cultura e esse projeto foi contemplado Então, tornando-se assim, esse espaço se tornou um ponto de leitura que foi formado a partir de um edital do Ministério da Cultura Esse edital, ele previa que o projeto contemplado recebesse 500 livros e mais um computador, uma impressora, estantes e puffs e assim, equipamentos para que uma pequena biblioteca pudesse ser formada Ela já havia conseguido um pequeno espaço em cima de nós estamos e em 2009, no final de 2009, o material chegou E eu quis frisar isso porque, a princípio, nós podemos pensar assim Olha, então essa biblioteca não ouviu a comunidade Não, não ouviu, porque o acervo que vem do Ministério da Cultura é um acervo padrão São 500 livros, entre eles, livros de ficção, não ficção, livros didáticos, enciclopédias, dicionários E esses livros chegaram E na época, eu fui convidado para participar do projeto Porque os alunos de biblioteconomia, da quais eu era professor e orientador Eles que vieram para aqui, para o ponto de leitura, para fazer a organização desse acervo Dessa coleção Então eles catalogaram o material, classificaram, indexaram Então até aí, o material estava pronto e preparado para o uso Bom, uma vez preparado para o uso, foi que nós resolvemos, pensamos Então, como nós vamos fazer para que esse acervo, essa coleção, se torne viva dentro do hospital Porque se essa coleção ficasse aqui, no ponto de leitura, ele ia ficar esquecido Embora nós estejamos aqui, no térreo do hospital Bom, aí nós criamos uma ação dentro do projeto, que era uma ação de mediação de leitura E nós passamos a, toda semana, criar uma mala de leitura Esse projeto, isso acontece até hoje E íamos toda semana a uma ala do hospital e fazemos, fazemos, vou falar até no presente Continuamos fazendo, mediação de leitura com o material do ponto de leitura Todo o material que chegou, nós usávamos os livros, quadrinhos, revistas para fazer mediação Ao longo desse processo de mediação, quase um ano, nós percebemos Nós tivemos a sensibilidade de perceber qual era o material bibliográfico que essa comunidade queria Foi só nesse momento que nós detectamos os desejos dessa comunidade E a partir daí, nós começamos a desenvolver essa coleção a partir do desejo da comunidade E aí, nós recebemos doações, fizemos algumas compras com uma verba que conseguimos para o projeto E essa coleção, aos poucos, ela foi sendo transformada de acordo com os desejos dessa comunidade Aqui eu vou mostrar para vocês como que esse material foi tratado Os alunos da época, o projeto de catalogação ocorreu em 2010, 2011 Eles usaram aqui, nesse projeto, uma classificação por cores Então as cores que estão na lombada identificam o assunto do livro Nesse caso, nós estamos com aqui do Vinícius de Moraes, Antologia Poética E um livro de um juvenil, A Infância Acabou O modo que nós achamos que seria mais adequado para esse ponto de leitura Seria uma classificação por cores Por isso que eu falei ao longo do caderno Que dependendo da coleção Se ela for mais complexa, vocês podem usar uma classificação Por exemplo, a decimal ou uma facetada Mas se ela for uma coleção mais simples A coleção, uma classificação por cores, ela já é suficiente Aqui funcionou, a partir do momento que esse acervo foi classificado, catalogado Também passamos a fazer empréstimos Mas o interessante desse processo todo Foi que nós trabalhamos de maneira inversa Percebemos que nos quartos, os pacientes e acompanhantes Quando nós fazíamos mediação de leitura E também deixávamos livros emprestados com eles O processo de empréstimo nos quartos funciona assim Nós deixamos um material, os livros emprestados Na semana seguinte nós recolhemos O responsável pela manutenção desse material São as enfermarias de cada ala Percebemos que eles gostavam de quadrinhos De revistas, material bíblico, material religioso Porque quando o paciente está numa situação Num hospital, está doente, está numa situação difícil Normalmente a maioria recorre a textos religiosos E nós percebemos que quando nós íamos para um quarto E fazer uma mediação Levávamos, por exemplo, um livro de poema Um livro infantil, um livro juvenil Fazíamos uma leitura com eles Fazíamos uma extrapolação desse material E percebemos que a grande necessidade Eles eram um material voltado para a religião Material religioso Então nós passamos a inserir Nas nossas mediações textos religiosos E também na coleção Começamos a dar mais ênfase Para material religioso Até quando as doações chegam Nós dizemos para os doadores Nossa prioridade também Além de material literário Também é material religioso Então até que nós vemos aqui Uma parte que foi uma doação que foi feita Que nós temos aqui Muito material que é religioso Vou mostrar para vocês aqui Por exemplo, o mais importante é o amor O casamento que você sempre quis Tem muito texto do Augusto Cury São textos, na verdade Outro exemplo aqui Tempo de esperança A grande questão aqui Que eu queria mostrar para vocês É realmente isso O perfil da comunidade Que nós atendemos Que é do paciente É um material Que dá para ele Por exemplo Uma esperança Para que esse momento Ele seja um momento Que o paciente está ali Está num momento difícil Mas ele pode vislumbrar Um futuro melhor Também aqui Outro material também Que é forte na coleção Outra temática É o material infantil Percebemos que muitos pacientes Embora sejam adultos Nós atendemos a ala da pediatria Mas também a ala de pacientes adultos E mesmo adultos Eles gostam de material infantil Então nós reforçamos na coleção A literatura infantil e juvenil Vocês podem ver aqui Que tem vários materiais Inclusive Até de Autores pernambucanos Muito material infantil e juvenil Nós separamos inclusive Num espaço aqui No ponto de leitura Um espaço dedicado A literatura infantil e juvenil Para que nós tivéssemos Mais opções de leitura E até Para atendimento Às pessoas que Podem se locomover Porque o paciente Não pode sair do quarto Mas os acompanhantes Eles podem As pessoas que visitam aqui o hospital Vêm aqui ao ponto de leitura E a gente percebe Que os materiais mais utilizados aqui São o material infantil e juvenil E o religioso E esse é o forte Enfocando Porque Foi uma formação de uma coleção Ela foi formada Mas ao longo desse período De interação com os leitores Nós desenvolvemos essa coleção De acordo com a necessidade E os desejos desses leitores Bom Vou finalizar a nossa aula De hoje Com um livro que eu até mostrei Para vocês Como ele foi classificado Vou terminar então Com um poema Do Vinícius de Moraes O poema chama-se A Rosa de Hiroshima Pensem nas crianças Mudas telepáticas Pensem nas meninas Cegas e inexatas Pensem nas mulheres Rotas, alteradas Pensem nas feridas Como rosas cálidas Mas não se esqueçam Da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima A rosa hereditária A rosa radioativa Estúpida e inválida A rosa com cirrose A antirosa atômica Sem cor Sem perfume Sem rosa Sem nada